Música No Brasil, o governo estima que existam cerca de 30 mil empreendimentos solidários. A maioria são agricultores familiares, mas nas cidades o forte da economia solidária são as mulheres que trabalham com artesanato. A economia solidária e os negócios sociais tornaram-se fundamentais para a emancipação econômica e emocional dessas mulheres, especialmente aquelas em situação de violência doméstica. A presença feminina como força trabalhadora foi ganhando espaço social e muitas vezes transformada em liderança nas suas casas e nas comunidades. Esse é o assunto do EcoSol em Ação de hoje. Eu recebo a Tereza Cristina Santos, que é presidente do Movimento Permanente de Mulheres e membro da executiva do Fórum Municipal de Belforrocho e do Estado. E a artesã Maria Jurgleide Oliveira, a Jujuca, que também é coordenadora do circuito Araribóia e Espaço Itaipu, em Niterói. Sejam muito bem-vindas. Jujuca, eu vou tomar a liberdade de te chamar de Jujuca, tudo bem? Por favor. Conta pra gente como que você iniciou na economia solidária, como que a economia solidária entrou na sua vida. Você sempre foi artesã, teve alguém da família que te inspirou. Conta pra gente um pouquinho da sua história, por favor. Então, eu sou de uma família de artesãs. Minha mãe, minha irmã, sempre tivemos a costura na pia, do bordado. Fiz colégio de freira, então é impossível não ter as prendas domésticas do lado antigamente. E eu trabalhei a vida inteira como servidora pública, mas nunca deixei de produzir nos espaços e ensinar também. E a gente sempre se depara com pessoas querendo, mulheres principalmente, querendo aprender. Então, desde sempre, na minha vida. Eu nem sabia que era esse nome, mas a gente já fazia desde sempre. E como que você assumiu a feira em Niterói? Então, depois que eu aposentei, eu procurei o Fórum de Economia Solidária de Niterói e tinha a feira de Itaipu. E comecei a expor meus trabalhos lá. Daí, fui convidada para ter a coordenação por morar já há mais de 25 anos. Então, ficou fácil. Aqui tem uma comunidade bem organizada, muita demanda, né? Então, pra mim foi muito fácil de chegar. Nós temos uma feira linda e a maioria é mulher que participa, que produz. Então, a gente está aqui nessa luta muito bacana, prazerosa, sabendo que a gente faz toda uma diferença na vida dessas mulheres que nos procuram. E o Fórum de Niterói tem feito um trabalho belíssimo, acolhedor e dando oportunidade para essas mulheres, principalmente, tem essa questão da violência presente, a falta de grana mesmo durante a pandemia. Temos um trabalho muito bom também por parte da Prefeitura, né? Com os cães e com a junta financeira durante a Prefeitura. Então, é sempre muito gratificante participar desse Fórum. Saber da Tereza e minha parceira, colega lá, do espaço dela também, engajada, né? Uma mulher guerreira. Parabéns. É, Jujuca, pela sua vivência, né? Em contato com essas outras mulheres, você acha que a economia solidária, ela mudou a vida delas? De que forma também isso aconteceu? Nossa, mudou, eu acho que não é do vinho para a água, é da água para o vinho, né? Porque as pessoas estavam, primeiro, a questão da solidão durante a pandemia, antes disso, é uma renda que as mulheres têm, né? De estar contribuindo com as suas casas, algumas gerenciam suas casas sozinhas, né? E internazem, através da economia solidária, a sua renda familiar. E, a partir disso, elas também envolvem toda a família. Não fica sendo só uma pessoa. Tem muito projeto de família solidária, né? Que trabalham conjuntamente. Então, eu acho que mudou 100%. Está mudando, vai continuar mudando, porque é um processo, né? A gente sempre tem mais a aprender e novos espaços se abrem para a venda, para expor seus produtos e também entender como funciona a economia solidária. Porque não é só venda, né? É um guarda-chuva bem maior. Você aprende sobre como produzir, como vender, como melhorar os seus produtos, a questão ambiental, a sua... Como você, como mulher, como você se protege, né? Uma mulher dando a mão para a outra, em vez de estar apontando o dedo, a gente se dá as mãos. Então, é um projeto lindo, faz toda a diferença em todos os espaços. Só na questão financeira, eu acredito que é muito mais abrangente. É para a vida toda e é para todos os espaços da sua vida. É, essa é uma das missões até da economia solidária, né, Jujuca? Agora, Tereza, você participa de muitos movimentos, né? É presidente aí do Movimento Permanente das Mulheres, também faz parte do Fórum de Belfort Rocha, do Fórum do Estado. Conta um pouquinho para a gente como que a economia solidária entrou na sua vida e como que você ingressou nesses movimentos e nesses fóruns. Eu falo que eu não ensino o movimento sem saber, né? Minha mestre foi uma nordestina, que infelizmente hoje eu não estou mais com ela, que é minha mãe. Essa mulher seminalfabeta foi para o Rio de Janeiro, pernambucana, e ela se deparou com um estado que era muito parecido com o estado de desnascência dela, né? O machismo predominando, a violência doméstica inserida nas suas famílias. E ela falou assim, eu vou fazer a diferença. Sou da periferia, sou da Baixada, sou uma mulher periférica. E ela começou, ela começou a fazer a diferença em Belfort Rocha. Ela chamava as mulheres, as mulheres não, as crianças, na realidade. Ela juntava as crianças para bater papo, conversar e falar. Uma linguagem bem simples, começa com grito. Você aceitou, concordou com essa invasão do seu espaço, a próxima, o próximo ato será uma violência física. Gritar com você, falar que você não tem condições, isso é errado, é violência também. Ela falava da violência psicológica, sem entender. E aí, com isso, a gente começou a trabalhar, ela começou a ensinar, ela usava a Bíblia, mulheres, protagonista da história, ela mostrou assim, as mulheres fazem histórias há muitos anos, e fazemos histórias sim, Belfort Rocha, fazemos histórias no estado, fazemos histórias no país, existem várias mulheres guerreiras. E a gente começou a fazer teatrinho, mostrando como era, qual deveria ser o comportamento de respeito entre ambas as partes. E com isso, nasceu o movimento de mulheres formado por adolescentes amigas. Quando a gente começa a falar do respeito ao outro, da diversidade, de cuidar do meio ambiente, de cuidar de cada um, de entender a sua história, e que quando você vai contar um produto, ou um serviço, você também está contando uma história, a gente não está fazendo economia solidária, não estávamos sabendo, não sabíamos disso. Começamos a trabalhar, montamos em 2007, 22 de dezembro de 2007, a primeira feira da Mulher Entendedora de Belfort Rocha. Então, era uma junção, a gente trouxe as mulheres vítimas de violência com outras que não eram, fizemos essa mistura, para poder trabalhar as realidades. E aí começamos a trabalhar, começamos a entender a história, começamos a fazer outros movimentos, encontramos 35 movimentos de mulheres dentro da Baixada, dentro do Belfort Rocha, e começamos a realmente nos colocarmos. Com isso, 2009, decidimos fazer o fórum, demorou um pouco, mas ainda eram muito amadoras nesse sentido. Ele acabou adormecendo em 2010, 2013, retornamos com o fórum, mas aí com uma identidade visual, colocamos uma logo na época, que está até hoje conosco, todos os fórum, a maior parte dos fórum tem uma roda de mãos dadas, aí decidimos fazer a mesma coisa, só que quando você olha para o nosso logo, lembra crianças, porque foi quando... Foi como nasceu, né? Crianças que aprendemos. E com isso, a gente começou a atividade, acabei entrando para a executiva do fórum de Belfort Rocha, que é o Feisbel, e agora, esse ano, eu entrei para o fórum de economia solidária para a executiva do FCP, que é o Foro do Estado. Mas é uma construção, né? Foi uma construção de todos nós em conjunto. Eu falo, 90%, 80%, dizem que 80% da economia solidária é formada por mulheres. Na Baixada, é 90% ou mais. Eu ia te fazer essa pergunta. A maioria das pessoas que trabalham com a economia solidária na Baixada Fluminense são mulheres. Você já falou que são 90% da representatividade na Baixada Fluminense. Qual a importância da economia solidária na vida dessas mulheres? As mulheres, elas tiveram muitas vitórias. O feminismo continua presente, forte, com muitas vitórias, muitas conquistas, mas precisávamos de uma escolha. A economia solidária nos deu essa oportunidade. Queríamos passar duas horas em, duas horas voltando, dentro do transporte público, que não é de qualidade, que de repente é uma próxima conversa sobre isso, né? Ou fazer toda a construção dentro do local, no seu bairro, no seu município, no entorno. E é uma possibilidade. A economia solidária nos dá isso. Respeita o nosso momento e o nosso espaço. Respeita essa questão. Queremos ser protagonistas da nossa história. E ser protagonistas da nossa história é cuidar da nossa família, assim, estar presente em cada passo que essa família está dando, em cada conquista, em cada queda, e poder estar ali, né? É poder também abraçar a outra que veio junto, é poder dizer para aquela que é vítima de violência, olha, vem para cá, vem para cá, vizinha, vem para cá, vizinha, que eu estou aqui, que eu posso ajudar. Então, a economia solidária, ela mostrou essa vibe para dentro do movimento de mulheres. Precisamos trabalhar a economia, precisamos trabalhar a emancipação dessa mulher, a valorização do bem-estar, né? E a economia solidária tem tudo isso. Tereza, vou precisar interromper esse nosso bate-papo, mas não sai daí não, que a gente volta já, já. Tereza, vou precisar.